Música 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 Boa noite, culpado! Ai, culpado Dico, seu tá duido, deverá dar um susto desse? Se eu chegue assim, não é surpresa! O senhor não bateu, não gritou, nada Mês passado o senhor veio gritando pelo meio do mato Agora o senhor vem, não fala nada Me dá um susto desse, quase me mata Do coração, o senhor tá duido? E por que você tá com esse medo todo? É uma luz que anda aparecendo aqui, culpado Anda assustando todo o pessoal daqui do bosque O pessoal do ramado Castanhal 1, Castanhal 2 Lá do Catai Andeua Tá todo mundo com medo, é um negócio tipo Uma bolacha Maria grande, cheia de luz É, rapaz, é uma coisa impressionante Agora deu de passar aqui no quintal de casa Uma luz vai pra um lado, vai pro outro Ela joga pra cima também, fica dando foco pra cima Tipo assim, quem tá se comunicando com a nave E nós temos apavorado, eu que a Jussara Ninguém tem dormido, compadre Tá horrível o negócio aqui E nós temos com muito medo Eu amoreço estressado que eu quero pegar Este, este tarde ia ter Que eles tão dizendo que é um tarde ia ter Será que é o chupa chupa lá de Colares Ou é o chupa cabra? Olha, pra mim não importa se ele chupa Se é chupa cabra de Colares Se é o chupa chupa Ele que vai chupar lá pro rádio que eu parta Porque a Jussara, ele não vem chupar Que eu, eu atoro tudo ele Mas vambora entrar pra gente tomar uma água Pra ver se a karma mais O meu coração te disparou com essa tua chegada Vambora entrar, bora tomar um café E lá eu te conto a outra parte da história Sabe, compadre Eu não queria assustar nem o senhor nem a sua família Mas quando eu vim no caminho Eu vi umas luzes passando por cima das árvores E passou também na encruzilhada Aquela iluminação toda E eu fiquei arrepiado E eu fiquei curioso Quando eu chego aqui Você tá com todo esse medo O boato então já se espalhou Nós temos apavorado aqui em casa Porque esse negócio de ser extraterrestre Esse negócio de chupa chupa Ele que vai chupar o rádio que eu parta Lá pra casa dele Não aqui no ramado Castanhal Aqui no ramado Castanhal Um, dois, no bosque Onde há nada, não tem nada pra ele Sabe E eu acho o seguinte Que nós temos que desvendar esse mistério E tu tem que me ajudar Vamos sair atrás Vamos no caminho Vamos no mato aí atrás Vamos achar essa desgraça Vamos Essa luz corta aqui pelo lado da casa E some pra trás Aí pro meio das árvores grandes Então Eu quero que o senhor me ajude Copa Tonico O senhor pode me dar uma ajuda Vamos embora lá Vamos embora lá A gente leva a lanterna E vamos dar uma procurada Vamos embora A gente pega a lanterna aqui dentro da casa Vamos embora Copado Olha, copado Quer saber de uma coisa? Que esse vento todo Eu tenho medo que essa desgraça Chupe é tudo o sangue da gente E o hemopa não ter o suficiente Pra repor lá pra gente Tomara que tenha Tomara que eles tenham Um banco de sangue bom pra repor Porque eu soube que A nave desceu aqui Aqui no Castanhal E os ETs chuparam quatro pequenas Que elas tão só aí em vira Tão seca Esses ETs são chupão dos caramba Copado Copado Olha A luz A luz, copado Meu pai Vamos embora até dessa desgraça Bora Copado Nico O senhor viu a luz? O senhor viu? Eu vi, copado E é igualzinho a luz Que eu vi No caminho Quando eu vinha pra cá, copado É esta luz que passa Por nada e pra outro Por nada e pra outro Aqui, rapaz Agora no meio das árvores Aqui no quintal da casa Aqui no meu sítio E nós estamos preocupados Patronico Vamos embora fazer o seguinte Eu trouxe dois radiotransmissor E o senhor usa um Eu uso um O senhor vai pro lado Eu roubo o outro E aí a gente Qualquer coisa A gente se comunica Vamos embora ver Se a gente acha Este chupão Que ele vai chupar É isto Que ele vai chupar Da Jussara Tá? Vamos embora Mas que eu tô com medo Eu tô Vai Por nada eu roubo o outro A gente se comunica Alô Alô, quadro Eu tô aqui Olhando o oeste É longitude Mais trinta quilômetros Isso Eu também tô Na altitude Trinta É longitude Quarenta Alô, câmbio O Nico Você já viu alguma coisa? Ainda não Eu também ainda não vi nada Eu também ainda não Já não tenho Nada Pega o senhor Pegou o rumo errado Nós peguemos mesmo O cabine então É, cumpadre Que negócio de longitude Longitude Nós demos a volta Então E acabamos Fazendo um círculo O terreno é muito grande Eu pensei que longitude Tivessem longe Mais um do outro Rapaz, mas este ET Tá dando trabalho Pra gente Esta peste Égua Pelo amor de Deus Mas vamos atrás Dessa desgraça, rapaz Nós temos que achar Para ver se a gente dorme em paz Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, rapaz Vamos, vamos Compadre Tô ouvindo um som aqui Ó Tipo um gemido Isto é a forma Que eles se comunicam Com a nave Com certeza É um tipo De linguagem dele Dos ET Agora, cumpadre Eu queria tirar Minha dúvida Será que esse ET É o ET de Varginha Será que é o Chupa Chupa De Colares Ou será Que é o Chupa Cabra Do Nordeste Ou o ET do Spielberg Eu já tô achando Que é o Chupa Velha Lá na beira do Rio Que vive lá pela frente Do mercado de peixe Oi Deixa de brincadeira Que o caso é sério Vambora atrás Dessa desgraça, cumpadre Vambora 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 atrás Dessa peste Alô, cumpadre Alô, cumpadre Câmbio, câmbio Câmbio Cumpadre 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 E compareça Aqui perto Da embalbeira Mais harta Aqui do nosso terreno Compareça cumpadre Cumpadre Eu estou vendo Arco Arco diferente O que cumpadre O que cumpadre É que o senhor Veio rápido A luz cumpadre 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 Tá de luz Que o senhor Já viu Que eu já vi Olha Tá lá atrás Daquela árvore grande Vambora lá Vambora encarar Cumpadre E vambora acabar com esse mistério De uma vez For toda Vambora, cumpadre Vambora Escuta, escuta, cumpadre Escuta O gemido Tá aumentando O gemido Tá aumentando Você tá escutando? Eu tô, tô Quem sabe essa desgraça Não tá chupando alguém Atrás daquela muita Vambora ver Se a gente mantém um contato com ele Que eu acho que o gemido É a forma que ele se comunica Eu vou tentar manter um contato Alô 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 câmbio Alô extraterrestre Alô chupa chupa Lá do inferno Nós estamos tentando Manter contato com o senhor Com o padre Vaz Divino E com o padre Tonico Tentando manter contato Com o extraterrestre Responda Câmbio Senão nós vamos invadir Aí atrás dessa muita E vamos ter metido a bala E te cortar tudo Este terçado Responde-se Extraterrestre lá do inferno Não Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Não me atire Com o padre Vaz Divino Com o padre Tonico Pelo amor de Deus Com o padre Tonico Ele fala a nossa língua Ele conhece a gente Este peste Devia estar estudando Nosso comportamento As nossas vidas Tudo Ele quer mandar a gente Os passos E peço a gente Pra estudarem a gente Vambora em cima Vambora encarar O padre A luz A luz Onde está a espir É aí que ele está Vambora encarar Vambora Vambora É tudo ou nada Compadre Não atire Pelo amor de Deus Não é nada de ET Não é nada de chupacabra Não é nada de extraterrestre Sou eu Na fulema Que estou rindo barro Aqui no ar livre Um velho costume Que eu tenho Compadre Pena que hoje É muito tardácia Do compadre da fulema Vim jogar barro No meu quintal Deixar os montes De estombo aí Mas também Não é ilusão do pessoal É Eu também acho Atenção 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 Cidade Atenção Para esta notícia Uma estranha luz Vem sendo vista Lá para os lados Do ramaz do bosque E do castanhal 1 e 2 Os moradores Daquela área Estão vivendo Um verdadeiro Pânico Parece que são os ETs Querendo Invadir a terra Programa do Dias do Silva Só tem que avisar ele Que é mentira Que era o compadre Na fulema Que estava jogando O parro No quintal de casa Ligue para ele Alô Alô Dias do Silva É tudo boato Tudo mentira Não era extraterrestre Nada Não tem extraterrestre Não tem chupacabra Não tem chupa-chupa Não tem nada Era o compadre Na fulema Que estava aqui Jogando barro Aqui no cinto Do compadre Vaz divino É Desminta tudo aí É um cagão Era um cagão É um cagão Tá É um cagão Tá Vai desmentir tudo Graças a Deus É Olha O compadre É O compadre Vaz divino O senhor está duro O carnaval É só em janeiro Rapaz É Tu está duro Vai atirar Esta fantasia Tu está duro O que tu está fazendo Com isso Esse revólver De brinquedo Tá duro O compadre Brinquedo Atira Atira É O revólver De brinquedo O que tu está O que tu está fazendo É um cagão O que tu está vendendo É um cagão Obrigado.